Está no ar o Cala-te-Boca com o Fernando Daniel Cala-te-Boca Cala-te-Boca com o Fernando Daniel e vamos... Podes começar, podes carregar se quiseres Nesse botão Tereza Oliveira Olha, já estás habituado, não é? É carregar no botão Já, não estou idêntico, exatamente, é parecidíssimo É parecido Fernando Daniel no Cala-te-Boca O que nós queremos saber É Primeiro que és sentido, estás bem, estás no bom Estou fixe, estás bem Qual é a música que já não te dá mesmo gosto De cantar em concertos? Aquela que tu pensas Que tu vês no alinhamento e pensas Já não é o que era Olha, há uma música do novo disco Que se chama Nada Resulta Que eu, aliás, teve para ser single Aliás, era uma das favoritas da editora E eu não Eu olho para aquela música E os últimos concertos foi de género Faltavam dois reforonentes, não canto, vou só tocar Porquê? Pá, não sei explicar Eu, quando fiz a canção Não canto, vou só tocar Sentia Pá, tinha ali mais cenas E depois Vou cantando a música e penso Não sentes? Não sinto E as pessoas, também é aquela música Que as pessoas que eu tipo Grilinhos, estás a ouvir? E tu, a meio de um concerto Não podes trocar essa por outra Qualquer, sei lá, um cover ou assim Olha, eu vou tocar antes Pá, posso Alto Carvalho Imagina, se eu estivesse sozinho Se fosse uma música, por exemplo Imagina que o Nada Resulta Eu tocava sozinho Eu faria isso na boa Porque estou sozinho Não, pegava no piano Pegava na guitarra E tocava qualquer coisa Agora, como tenho uma banda atrás É chunga depois mudar a canção E virar-me Olha, agora toca esta Depois apanhas-te o desprevenido E dizes Ah, não gosto de nada Tocar com o Fernando Daniel Então se calhar nos próximos concertos Não vamos ouvir essa música Ou vamos? Pá, sim É assim Para os coliseus Que são os próximos Grandes concertos Exato Está no alinhamento Vou tentar gostar dela até lá Ué Bem respondido Muito bem gostoso Primeira perguntinha Assim para aquecer Podes cacar no botão mais uma vez Fernando Daniel Uma falta Ai, é comigo Eu que sou boazinha Não queria perguntar nada destas coisas Mas obrigam-me Não sei se sabes Fernando Daniel Com quem? É que não aceitavas fazer uma música E não vale dizer ninguém Queremos um artista Ok Com o qual não aceitavas Ele fez a cara Eu já treinei esta pergunta Não, por acaso Este já fiz Mas agora não me lembro Do que é que pensei Não, olha Por acaso Não faria uma música Deixa-me pensar Primeiro Vou Pode justificar Sim Não, mas antes de dizer Vou dizer que Já fiz um convite A um artista Não vou dizer o nome desse artista Porque não vai ser o artista Que eu vou dizer Ok Não sei se estão a perceber Aquilo que eu disse Sim, sim Mas já quis fazer um featuring Com uma voz Que eu adorava E Vira-se Nem sei se foi o artista E se isso foi o agente Ou se foi o artista Que pediu ao agente para dizer E disse Sim, fazemos São 5 mil euros Para fazer uma canção Pá Acho Não acho isso estúpido Ou tu te interessas Pela música do artista Mas isso não acontece É uma coisa que não acontece Eu não sei Isso acontecia mais internacionalmente De tudo aquilo que eu já tenho feito E já trabalhei com alguém E como eu vos disse No presente Trabalhei com 3 artistas Não foi do género Olha É X Pá, não Sim Não parecia Não é uma coisa Dos dois Eu disse logo Para me estar a pedir a senhora Ou não se identifique Eu prefiro que diga logo Olha, não me identifico E quer dizer que não, não é? E digo que não E pronto E depois disso Continua sem dizer o nome É de uma banda Mas não vou Mas desiludiste um bocadinho E se calhar ouviste a música deles Vá De uma forma diferente Depois disso Pá Não, porque Eu consigo Eu sou aquela pessoa Que se paro Eu em off Depois digo-vos Tinha um disco E tinha na altura o salto Tinha 10 ou 11 músicas Com 10 ou 11 músicas Não fazes um concerto Claro Precisas de mais uma outra versão E eu fui tocar A uma E lembro-me da feira Que foi em Tábua Acho que é Facite Se não estou em erro E toco antes Do Tiago Tencourt E há uma altura Em que eu tenho uma música Do Ed Sheeran Que era o A Perfect E tocava só a guitarra Era uma música Também era muito badalada Na altura E disse Olha malta Gostam de Ed Sheeran Sei que eu tenho aqui Uma música para vocês E pronto Toquei Toquei a canção No fim do concerto Saio Fico a ver um bocado o concerto E via até a parte Onde ele Ironiza um bocado E vira-se Malta vocês gostam de Ed Sheeran E a malta Mas não vou cantar Eu só canto músicas minhas Não canto músicas dos outros E tu não gostaste Porque achaste que Não Foi mesmo num tom mesmo Tipo irónico Mas pronto Sim Não é preciso Não é preciso Exato Não vale a pena Mas lá está Eu acho que ele Que te devia lembrar Que Ele faz várias versões Inclusive do Carlos Paião Claro Não é E até a própria canção de Engato Sim E outras tantas Portanto não Claro Não Mas pronto Não faria com ele Muito bem Muito bem Percebo Fernando Daniel Com muita sinceridade Claro E todos já tiveram um início Tiveram que passar por certas coisas Exatamente Por isso é que eu acho Ainda mais estúpido E há quem faça concertos Até sem álbum nenhum E só com duas ou três músicas E porque as pessoas querem ouvi-la cantar Só que ele tenha nascido Com duas penes Músicas originais E pronto E não precisasse fazer com as Duas penes É o caldo de boca Com o Fernando Daniel Caldo de boca A pergunta do público A pergunta do público Sejam amigos Sejam amigos A quem tu estás a pedir Fernando Daniel Se tivesses de despedir Um mentor do The Voice Qual deles seria? Mas do The Voice Não, do Kids Do Kids Para ser os teus colegas Ok, ok Carlão, Marisa Ou Carolina de Jelande Pá, olha Eu despedi a Marisa E estava-lhe umas férias Ela trabalha muito Ela está lá há muito tempo Ela precisa de desanuviar E depois começa a levar Aquilo demasiado a sério Pois é, pois é Ela precisa de umas férias Marisa Liz Estás despedida Lamento Peço desculpa Fernando Daniel Despedida aqui Direto no Caldo de Boca Olha, ainda não desiste Nenhum Caldo de Boca Pois não Facílim para ti Facílim Fortíssimo Estão fáceis também Muito bem É o Caldo de Boca É o Caldo de Boca Com o Fernando Daniel E agora vamos à última Se responder Pode ser? Bora, bora Pode escarrar-me o botão Eu gosto que ele vai olhando Assim para o meu telemóvel Às vezes Eu vejo muito mal Eu vejo muito mal É outra vez a pergunta do público Mas desta vez É alguém especial Alguém nos enviou uma pergunta, não é? Sim Nervoso Vamos ouvir Então puto A.k.a. pai do ano Sei que provavelmente Não querias que fosse eu A fazer a pergunta Mas cá vai De todos os participantes Dos teus videoclipes Se pudesses voltar atrás Qual é que não terias contratado? Vá Muita força Jititos Jititos Quem é que é? É o Mendoza Pronto É o meu melhor amigo E enquanto este trabalho É o meu teclista Ok É que nós temos aqui conectos Já, eu sei, eu sei Pronto Só para saber Ora, olha bem Deixa eu ver se eu percebi Alguém tem Está aqui qualquer coisa por trás Não é? Pelo perguntar isto Não sei É porque ele sabe a resposta Das pessoas que participaram No teu videoclipo Que tu contrataste Quem é que voltarias atrás E não contratavas? Mas que é pessoas Que contrassenaram comigo É isso? Acho que sim Pelos vistos Ou que entraram Nos teus videoclipes Estou aqui a tentar perceber É que às vezes Para gravar um videoclipo É preciso química Não Tens de ter ali Uma série de coisas Alguma coisa Pode não ter jogado muito bem Olha, adorei trabalhar Com a Adri No tal como sou Que ela dançou Não foi? Exatamente Ela fez uma coreografia Inclusive Também A Vanessa Alfaro Por exemplo Também está no Nada Mais Mas não Contracenei com ela Não foi no mesmo dia Sequer as gravações Com a Beatriz Diniz Também foi Em dias diferentes Será que me estou a esquecer? Ele para perguntar Será que me estou a esquecer De alguma coisa? Eu acho que sim Porque se ele perguntou E segundo sei Sim Há uma resposta Há uma resposta? Sim Ai fogo Mas podemos ir aqui Às perguntas do público Se não tiveste Não, não Mas estou aqui a tentar Ou seja Espera Nada mais Mágoa Estou aí por ordem Voltas Alguém olha Se calhar Alguém que dançava mal E tu tinhas de fazer Uma coisa qualquer E tropeçou em ti Caiu E depois ficou tudo mal Não sei Estou aqui a tentar perceber Juro que estou a tentar perceber Uma melodia da saudade Já disse o Voltas O cair O que é que eu lancei Eu senti Ah Já sei Já sei Então Não foi Exato Porque ele estava lá Porque ele estava lá Agora faz sentido Exato Não é que eu não gostasse Só que por exemplo No senti Nós gravámos com Com uma mãe E duas miúdas E agora Deus lá está Vai me dar uma chicotada A tua filha vai ser Pois vai Pois vai Não mas é de género É de género Como é que tenho de explicar Sabes quando tu não passas Muita confiança Pronto Também não tens tempo para isso E as pessoas tipo Esticam-se E depois As pessoas não sabem As pessoas que estão encarregas Dessas pessoas não sabem Dizer que não Ou não sabem Pronto Então é de género Eu estava Eu estava na boa Estava com a Agir O Agir é super brincalhão E o Agir era de género Olha Faz-lhe isto Para elas me fazerem a mim Pronto Imagina Ah ela estava ali Eu vou ecotar ali Foi Mas por exemplo Eu dou por mim Pegarem-me nas chapatilhas E tipo A tirarem-me as chapatilhas Para o meio do set Tipo Mesmo assim Era um bocado demais Talvez Sim Foi tipo Foi tomates E eu tipo Falei com a minha mãe Dá só um toque ali Não quer ser Eu também desvenso a prazer Mas tipo Depois era tipo Estava a pôr as meias Estava-me a puxar as meias Eu ia puxar Estava a ser tomates Estava a ser tomates Mas eram super queridas Só que lá está Não sei Não querias aquilo Eu acho que era isso Que ele estava à espera Que eu disse Acho que sim Foi super bem respondido Foi o Cala de Boca Com o Fernando Daniel Obrigada Ah mas não disse nenhuma Não disseste nenhum Cala de Boca Mas estiveste muito, muito bem Olha É sinal que estás aí bem contigo Respondeste a tudo Bem resolvido Frontal Super bem resolvido O Confessions com o Fernando Daniel Vai estar disponível a partir de hoje Megaheadsponsar.pt No nosso canal do Youtube Em todo o lado Podes ouvir Não só a música original Do Fernando Daniel Como também uma cover De Portas do Sol da Nena E assim pelo menos Também para a Sentir Já vais ter mais pessoas A ver o videoclipo Porque agora vão tentar perceber O que é que ele não gostou E agora vou lá A Analytics do Youtube E tipo Sentir tipo a disparar Exato Olha Fernanda Fernanda Não fiques tanto tempo Sem vir cá Não tem graça Está combinado Agora é um Caldeboca Só daqui a 5 anos Até lá ainda Pois foi Também foi há 4 Eu tenho 37 37 Já deixaste de beber café Exato Acho que está no lar Para saber se vieres cá São vocês que lá vão Olha Gostamos muito de ter cá Obrigada Fernando Vais poder ver também O Caldeboca com o Fernando Daniel Hoje No nosso canal do Youtube E já sabes também O Confessions É a 12ª temporada De Confessions 12 Artistas Hoje foi a vez do Fernando Daniel Quem será o próximo A ficares meio atento Ao nosso site A nossa emissão A tudo Obrigada Fernando Obrigado És incrível E aparece Aparece mais também Vou aparecer Olha boa sorte para tudo Pai Pois é Agora a próxima vez que nos virmos Já vai ser pai Ela já caminha E já foi para a universidade Matilde não é? Matilde Vem uma música com o nome Matilde? Por acaso é um nome poético É lindo É um nome giro Para dar a uma canção Portanto quem sabe Quem sabe É verdade Fernando Daniel Obrigada